Essa jornalista que prefere não se identificar, contraiu uma dívida de 34 mil reais com empréstimos consignados em 2012. Mas em seguida perdeu o emprego e não conseguiu honrar o pagamento. Hoje, a dívida já passa de 120 mil reais. Ela conta que nesse período passou por muito constrangimento. Foram seis anos, praticamente, como o ano sujo, desde que minha filha nasceu, e passando por muitos apertos, assim, de querer tentar alugar um apartamento e não ter um fiador, e da imobiliária não conseguir acreditar em mim, de precisar ter um crédito para comprar material escolar e não conseguir, de querer matricular minha filha na escola e não ter o meu nome para poder me colocar como responsável financeira. Então, assim, foi um processo muito difícil que se eu não contasse com a ajuda de colegas e de familiares, talvez eu não tivesse conseguido matricular minha filha na escola. Mais de 62 milhões de brasileiros estão endividados. Isso significa 40% da população adulta do país, segundo dados do Serviço de Proteção ao Crédito. E a maioria das dívidas é com cheque especial e com cartões de crédito. E em março, os juros do cheque especial superaram 324% ao ano. E os juros com cartão de crédito chegaram a 334,5% ao ano. E se você tem alguma dívida que está te tirando o sono e gostaria de renegociar com o banco, deve aproveitar a oportunidade durante todo o mês de maio. Para solucionar a questão, é muito simples. O cliente deve acessar a plataforma consumidor.gov.br e fazer o registro para receber um login e senha. Após essa etapa, basta selecionar uma instituição financeira cadastrada e formalizar a solicitação de renegociação de débitos. Depois de finalizar o registro, o banco ou instituição financeira tem um prazo de até 10 dias para apresentar uma proposta ou resposta. O processo de renegociação está aberto para pessoas físicas e microempreendedores individuais. Tem praticidade que ele não precisa sair de casa. Ele pode fazer tanto pela internet quanto pelo próprio celular. E acaba que ele tem uma nova chance de renegociar aquele débito que ele tem com alguma instituição. Sem necessariamente ter que ir ao banco, procurar o gerente, tentar renegociar. Não, nessa plataforma você tem 10 dias. Na verdade, a instituição tem 10 dias para dar um retorno àquele consumidor, àquele cidadão que buscou a plataforma para fazer essa renegociação. A jornalista conta que apesar de ter negociado a dívida com o banco uma vez, as prestações ainda estão altas. Por isso, vai aproveitar a oportunidade de uma nova negociação com a ajuda da plataforma do consumidor. É uma alternativa que a gente tem, uma possibilidade de a gente entrar em contato com o órgão responsável e negociar.